Estamos de volta com mais um bloco do nosso momento esportivo Homenagem ao torcedor cruzerense, aos jogadores cruzerenses, a família Celeste Que completou no último dia 2,98 anos de existência Um clube que está aí classificado para Libertadores da América Copa do Brasil e disputando vários títulos em várias categorias Vamos fazer o seguinte, nós fomos lá na igreja do São Judas Onde foi realizada a missa, a primeira fora da capital Para comemorar os 98 anos e você vai conferir agora com exclusividade Aqui no nosso momento esportivo, conferir Aqui a entrada da igreja, preparando para começar a celebração Os 98 anos do Cruzeiro Esporte Clube Então, o padre vai celebrar a missa Estamos aguardando aqui na entrada da igreja Vamos ver se curtiu Você é não trabalhando com 국 surgeon Quando o dia da paz nasceu Como chanta, como chanta, sem graça De lá, todo mundo encer evolutionary Éångu beraber Entrando na igreja para começar a celebração da missa dos 98 anos do Cruzeiro Esporte Clube E os padres vão celebrar a missa Pra salvar os padres hoje, né? Olha eles aí, ó E a garotinha de 70 Olha a garotinha aí, ó Lembrando aqui muitas anos Que veio no momento esportivo Que veio comemorar os 90 minutos A grandeza votada O padre João Batista Foi um dos padres que vai conduzir a missa Aqui na igreja do São Jonas 2 de dezembro, com 28 anos No poder esportivo Que veio no momento esportivo Que veio nesse amor De máximo O padre João Batista E a garotinha de 70 Que veio no momento esportivo Que veio na igreja do São Jonas Só que em習 guinda O padre João Batista Convoca dois anos Que veio no momento esportivo Que veio no momento e não A bênção de Nossos Senhores, São José, abençoai o nosso Cruzeiro, clube aniversariante, que Ele seja iluminado, fortalecido com as bênçãos do céu e que Ele tenha uma caminhada vitoriosa, realizada como esporte no nosso Brasil, no mundo inteiro. Amém. A bênção de Nossos Senhores, São José, abençoai o nosso Cruzeiro. A bênção de Nossos Senhores, São José, abençoai o nosso Cruzeiro. É o clube do Nossos Corações e que faz parte da história nossa, portanto... E com a família e prazeria. Melhor ainda. Parabéns para os 98 anos e com a família. A bênção de Nossos Senhores, São José, abençoai o nosso Cruzeiro. E nesse momento, entrando aqui na igreja, em homenagem aos 98 anos do Cruzeiro. Meu Padre João, sub-14 e joga no Cruzeiro. Aqui na frente da igreja, já entraram e daqui a pouco eles vão entrar novamente para cantar o hino do Cruzeiro. 98 anos do Cruzeiro, um momento esportivo exclusivo presente aqui na igreja do São Judas. Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais. Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Dos gramados de Minas Gerais. Eu tinha a quantidade de padres que eu vi lá, celebrando. Deu para contar a quantidade de padres? Eu vou falar o nome deles aqui. Padre João Batista, que contou a história dele lá, quando ele estava estudando fora. 66. 66 isso, né? Que tinha, o pessoal só torceu para Santos, que ele falou assim, Pô, eu vou lá, eu vou torcer, posso perder de goleada. O Cruzeiro vai lá e ganhou do Santos. Ganhou de 3 a 2 naquele jogo espetacular da final da Copa da Taça Brasil de 66. É, ele contou isso lá na missa. Também teve o Padre Brígido Lima, que é da paróquia lá de São Judas. Teve os Padres Anderson, João Carlos, Adão, Kennedy Santos e Paulo Roberto. Vieram vários outros, né? Janaúba, Salinas... Espinosa. Foi uma festa muito bonita. Vocês viram aí, criancinha, família... Eu vi muitas mulheres lá na igreja, né? Coisa bonita, é. Muito bacana. Torcedor do Cruzeiro aqui, feminino, tem bastante mulher. Isso é muito bom. O Neto, em Montes Claros hoje tem uma loja, o torcedor não precisa mais ir à capital para comprar produtos oficiais. Porque a gente sabe que aqui tem várias lojas que vendem produtos oficiais e tem várias lojas que vendem produtos piratas. Sim. E você agora está na frente de uma das lojas aí. Isso. A gente trouxe para Montes Claros, né? Bom, a franquia do Cruzeiro, que chama-se a Cruzeiro Oficial Storm. É... A primeira loja do Cruzeiro em Montes Claros, né? A gente estava aí um ano, um ano e meio. Eu e... Mandar um abraço para ele, meu sócio, o Helder, doutor Helder. A gente estava aí um ano, um ano e meio com as concessões lá do Cruzeiro para trazer a loja e graças a Deus deu tudo certo. E a loja já é um sucesso, menos de um mês. Nós inauguramos no dia 12 de dezembro, né? Veio o Raposão, Raposinha e a Taça do Hexa Campeonato da Copa do Brasil. E a loja é sempre lotada todos os dias, né? E as pessoas sempre perguntam o endereço. É, Rubão. É... A Cruzeiro Oficial Storm fica ali na Dom João Pimenta, com São Francisco, 428, ao lado do Automotive Club. Então, é uma região muito bacana, uma região com bastante estacionamentos, com bons preços também. E a loja se encontra... O Mundo Azul está lá dentro, né? Igual alguns clientes chegam e falam que lá é a Disneylândia do Cruzeirense, né? Que o Cruzeirense chega lá e se diverte. Logo na entrada já tem um Raposão de 2 metros e 70 de altura, né? Então, assim, tudo que o Cruzeirense precise, tudo que o Cruzeirense quer, tudo tem na loja, tudo oficial do Cruzeiro. Vamos voltar aqui ao garoto sub-14, o Victor. Você vai ficar aqui até quando, Pedro? Até dia 4 de fevereiro. E tem a primeira competição que você vai disputar esse ano. Já teve um ano, né? Ou não? Não teve nada? Não, ainda não. Aí, chegar lá, a gente vai preparar pra ir pra Copa Nike, que é um dos campeonatos mais importantes da base. Vai ser em São Paulo. São Paulo. É um dos campeonatos mais importantes. Seleção vai estar olhando, empresário, time de fora. Então, é uma oportunidade, assim, que todos os times vão ter, que será necessário pra seguir, sabe? É um campeonato que vai mostrar o que a gente sabe, que a gente vem aprendendo e que, se Deus permitir, a gente vai lá e fazer um bom campeonato. Tô sentindo um garoto muito maduro já, em 14 anos, né? Firme no que tá falando. Tá estudando lá dentro, né? Estudando lá dentro. Você faz o que serve? Eu faço, tô indo pro primeiro ano. Então, o Paulinho já tem visto ele lá, né? Já, o Paulinho. Subi 20? Subi 20. Vocês dois, o Neto aqui, que é mais velho, né? Queria que você fizesse uma análise do Cruzeiro desses 98 anos. Mais acertos ou muitos erros? Aí, o Cruzeiro tá aí, olha. Preste a pressão pra perder o Dedé, né? O Fred foi o investimento certo ou foi errado? Queria que você fizesse uma análise desse período do Cruzeiro, nesses últimos tempos. O momento do Cruzeiro, nos últimos tempos, Rubão, é um momento muito especial. Porque é um time que bicampeão brasileiro, 13 e 14. Depois bicampeão da Copa do Brasil, 17 e 18. Qual o clube fora do eixo? Nem os clubes do eixo estão conseguindo isso. Então, o Cruzeiro tem uma supremacia muito grande a nível nacional. Agora, os clubes do Brasil, tenho desculpa te cortar, tem uma dívida muito grande que eu acho que tá impagável. O Cruzeiro não é diferente. Existe muita crítica da imprensa, inclusive Paulista, principalmente a Paulista, porque o time de Minas desporta muito bem, de que o Cruzeiro fez um investimento ano passado muito caro e ocorreu o risco de não ter retorno. Mas teve retorno e conquistou a Copa do Brasil. O que você fala de tudo isso? Essa dívida existe? O Cruzeiro tem condição de pagar ou não? A dívida do Cruzeiro existe e isso é falado publicamente pelo Itaí Machado. E os caras, eles, a diretoria do Cruzeiro, tem que correr atrás de maneiras para pagar essas dívidas. Não pode deixar que essa dívida se acumule, que é o grande câncer dos times de futebol brasileiro. É verdade. Isso é um problema de todos os times de futebol brasileiro. Porque eles fazem grandes investimentos e às vezes não tem retorno, igual mesmo. O investimento no Fred pode começar a ter retorno agora em 2019. E essa dívida do Cruzeiro com o Atlético Mineiro de 10 milhões? O Cruzeiro paga? Deve pagar ou não? Foi para a justiça do trabalho agora, né? Agora ser devido ou indevido. O Cruzeiro já perdeu uma, né? Na primeira instância. É. O Cruzeiro perdeu na primeira instância, vai recorrer... Na sua opinião, o Cruzeiro tem que pagar? Ou... Ele fez o compromisso que tinha que pagar? É, fez um compromisso, mas na minha opinião, acredito que isso vai... Vai enrolar na justiça. Vai enrolar na justiça brasileira. Aquela coisa, né? Na justiça brasileira, isso vai degringolar bastante tempo. Então, é difícil para a gente falar se é justo ou não é justo. Se esse contrato prende o trabalhador, que no caso é o Fred, que não pode transmitir os direitos dele, exercer a profissão futebol para outro. E, gente, mas no campo jurídico, aí assim, a gente tem que esperar. Acredito que o Cruzeiro tem advogados lá competetíssimos e, se for da obrigação do Cruzeiro pagar ou não pagar. É, mas a gente tem que pagar. Os compromissos têm que pagar, né? Compromisso, compromisso. Olha, chegou o final do nosso programa, foi dedicado esses dois blocos aos 98 anos do Cruzeiro. Vitor, o que eu quero desejar para você é sucesso. Cabeça no lugar. Agradeço. Olha, não faça besteira, você tem um talento, tem uma família, leva um abraço para o seu pai, né? Esqueci, anda um abraço para o seu pai e para a sua mãe também. Pode deixar. Tá? E que Deus te ilumine que leva o nome da cidade, o mundo afora já está levando. Se tiver que sair do Cruzeiro para ser melhor que ir, não tem problema, né? É. Seus considerações. Amém, igualmente. Amém, senhor. Agradeço aí pelo ter me chamado aí, ter batido esse papo com vocês. Foi muito bom aí que venha mais, né? Mais para a festa. Mara, vem a título. Vai para cá. Sempre que passar, Mara, para o momento esportivo, pode divulgar aqui. Pode deixar. Amigo Neto, parabéns pelos 98 anos. Amém, que vocês conquistam mais títulos e que a torcida leve alegria, que os clubes levem alegria, que o torcedor também leve alegria e não violência. É. Isso, Rubão. Obrigado pela oportunidade. Futebol é paz. Nação Azul, de Mons Claros e região, parabéns. 98 anos do Cruzeiro. E espero que essa data aí se repita por muitos anos e anos e camisa e vire tradição. E espero vocês também lá na loja oficial do Cruzeiro. Um grande abraço. Muito obrigado, Rubão. Ok. E com eles estamos encerrando mais uma edição do nosso Momento Esportivo. Aqui deixamos pesar pelo falecimento do nosso amigo Moacir, Alegria, Moacir Cochão, como muitos se chamavam. Que Deus te dê um bom lugar. E ao torcedor do Cruzeiro, boas festas, muitas comemorações, muitas alegrias sem violência. Um abraço a todos e até o próximo. Parabéns, Cruzeiro. 98 anos de glória. Momento Esportivo. Oferecimento. Karine Lessa Confecções. Pensou em uniformes? Lembrou Karine Lessa. Telepeças. A maior variedade de peças para Mercedes e utilitários Toyotas de toda a região. Max Min Club. O máximo prazer, nos mínimos detalhes. Neguinhos Lanches. Qualidade, higiene e bom atendimento.